Estamos muito contentes com essa homenagem recebida hoje pela OAB de Santa Catarina da Câmara Municipal de Florianópolis. Isso aumenta ainda mais as relações e os laços de proximidade das duas casas, dessas duas instituições, fazendo com que a OAB possa cada vez mais exercer sua função de defesa constitucional e trazer elementos para que o nosso Legislativo Municipal possa também fazer uma defesa da sociedade catarinense.